Até aqui 5.300 km pedalados, China, Vietnã, Cambódia, a Tailândia, que está ali, daquele lado, e desse lado aqui tem a Malásia, que eu vou cruzar ela inteirinha até chegar ao meu destino final, que é a Singapura. Mais uma fronteira desbravada, Asia by Bike, 6.000 km de bicicleta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Influenciada basicamente por três grandes culturas, malais muçulmanos com 60%, chineses 25% e indianos 10%, a Malásia foi um grande enigma para mim. Foi a primeira vez que visitei um país com maioria islâmica, embora os budistas e hindus também são muito presentes por aqui. Aliás, a diferença religiosa foi uma das grandes atrações do país. É comum chegar em algum lugar frequentado pelos três povos e, consequentemente, presenciar três culturas bem distintas que são fortemente embasadas na religião. No entanto, às vezes me surpreendia ao estacionar a bike e ver apenas um povo frequentando o local. Eu não sei, mas me parece que existe um certo distanciamento entre as culturas beirando a discriminação, tanto que as autoridades tentam censurar os debates religiosos para diminuir o fanatismo dos fiéis. Uma das ações recentes sobre o tema foi a tentativa do primeiro-ministro em diminuir os sons dos alto-falantes das mesquitas. Isto gerou muita polêmica por lá. No mundo muçulmano, sexta-feira é dia sagrado, que equivale ao nosso domingo. Ou seja, todos vão à escola domingo, enquanto sexta, tudo está fechado. Para um viajante com muito tempo na estrada, honestamente isso não faz diferença, mas é preciso ter conhecimento das regras locais. Outra dificuldade são os alto-falantes das mesquitas, que chamam os fiéis para as preces cinco vezes ao dia. Claro, isso não seria problema se a primeira chamada não fosse às cinco horas da manhã. As preces também regem o horário do comércio, por exemplo. Então, é comum encontrar mercadinhos, lojas, restaurantes fechados quando os alto-falantes estão pregando. E aí, deixa eu ver uma... eu postei uma chuvinha, né? Dá uma olhada nessa chuva agora. Já deu um relâmpago aqui, um trovão, e acabou a energia. Eu vim da estrada, na verdade, do lado de lá para cá, e vi a chuva chegando e parei numa barraquinha aqui, num restaurante bem simples, e começou a despencar um aguaceiro, e dessa vez me deu medo. Realmente, me deu medo. Bom, esse é o dilema de quem está na estrada. Desde o dia que entrei na Malásia, tinha como primeiro objetivo conhecer Jorge Town, que está situada na ilha de Penang. Fundada em 1786 por britânicos, a cidade tornou-se patrimônio mundial da Unesco graças à arquitetura remanescente do seu centrinho. No caminho para Penang, descobriu o brasileiro Leonardo Azevedo, carinhosamente chamado por Sarita, que já está por essas bandas há oito anos. O Léo é preparador físico do Penang, time que disputa a primeira divisão do país. Foi o nosso amigo em comum, René Duarte, que nos apresentou. Nós três trabalhamos juntos na antiga Fórmula Academia em São Paulo. No entanto, o horário de trabalho distinto não permitiu que eu conhecesse o Léo naquela época. Acabei ficando em sua casa por alguns dias e, além de descansar, também me diverti cozinhando para sua família e amigos. Fui muito bem tratado pelo Léo e pela esposa Mônica e brinquei bastante com a Maia e a Lara, duas misticinhas lindas que são a alegria da casa. Sempre tento fazer uma comidinha para retribuir o carinho que recebo e creio que todos gostaram. Foi aqui em Georgetown que troquei definitivamente a configuração da minha bicicleta. Como meu trailer já dava sinais que daria problemas em breve, decidi substituí-lo pelos Alphores. Em breve, vou contar os motivos reais que me levaram a essa decisão e quais as principais vantagens e desvantagens de viajar com o trailer. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto